Ricardo, eu sei que agora é a sua última entrada aqui no programa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você dorme de rede ou você dorme em cama? Vamos ver se ele é cearense raiz. Ronaldo, eu durmo na rede que fica em cima da cama. A rede tá encostando na cama. Inclusive, ganhei de um colega, de um amigo, né? A rede. E ela tá encostando um pouquinho, tá incomodando. Mas eu tô dormindo de rede sim, viu? É, ó, cuidado Ricardo, cuidado. Eu vou mostrar um negócio aqui agora. Fica ligado aí, presta atenção. Cuidado na hora que você for entrar na sua rede, viu? Um abraço a você Ricardo. Olha gente, todo cearense raiz gosta de rede, certo? Igual o Ricardo, né? Mas olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai deitar na rede, você pula logo, você entra ali, você tem o hábito de pular na rede logo, você olha dentro. Você dá uma olhadinha dentro da rede. Aí você vai logo relaxando, sem se preocupar com nada. Gente, eu estou fazendo essa pergunta pra você, como eu fiz pro Ricardo. Porque no Cariri, o balanço da rede estava bem diferente. E o susto foi grande. Adriana, põe na tela. Olha gente, uma cobra de boia. Olha lá. Tava se balançando. É, gente. Essa cobra da espécie de boia foi encontrada no interior dessa rede, gente. Uma residência na zona rural de Juazeiro do Norte. Que susto! Após o acionamento, os policiais militares do batalhão de polícia do meio ambiente foram até a residência, onde encontraram o animal, gente. E realizaram ali o resgate com os devidos equipamentos de forma segura. Em seguida, o réptil foi encaminhado para uma ONG de proteção animal na cidade de Juazeiro do Norte, onde receberá os cuidados necessários, até estar apto aí pra ser devolvido ao seu habitat natural. Gente, cuidado na hora que você for entrar na rede, hein? Muito cuidado. Já pensou? É um susto grande, né?